Olá, pessoal! Se você já é de casa, já sabe quem eu sou. Mas se é a tua primeira vez aqui, meu nome é Mayara e esse é mais um Papo Íntimo. E hoje eu tenho mais uma novidade. Hum, que delícia! Será um assunto extremamente saboroso. Você tem algum pop-it? Então vem comigo! Tá preparada para ir aos céus? Porque esse lançamento da Inti vai dar asas ao seu prazer. Com gostinho de energético e feito para deixar o seu sexo oral ainda mais gostoso, a novidade desta vez é o Fruitsex Intibu. E como todos os produtos da linha Fruitsex, ele é beijável e ainda por cima tem um leve efeito térmico. Nada melhor do que uma preliminar bem caprichada, né? Usando bastante as mãos, uma massagem bem sensual e, claro, a língua. E a minha dica é para que você vá sem pressa, intercalando uma massagem, um sexo oral. O seu parceiro ou a sua parceira vai à loucura. E a embalagem do Intibu é bem prática, tá? Essencial para não quebrar o clima na hora H, né? É só aplicar uma pequena quantidade pelo corpo do parceiro ou sua parceira e começar a brincadeira. O gostinho de energético é sensacional. E é claro, as brincadeirinhas são super estimulantes na hora do sexo, né? Espalhe o Intibu pelo corpo do seu parceiro ou sua parceira e faça a brincadeira para ele adivinhar qual sabor é essa novidade. Se acertar, um pedido. Se errar, um castigo. E aí, que tal? Bom, pessoal, por hoje é só. Mas, como sempre, tem muita novidade chegando por aí. Se você já é inscrito, fique ligadinho. Se ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui em inscrever-se. E toda semana a gente está aqui com um papo quentinho para vocês. Um beijo e até a próxima!